Fala galera, um desafio insano pra vocês, onde só vocês tem a ganhar Quer saber sobre tudo isso daí? Então se liga só, agora, aqui, no canal Bruna Clash E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês e galera com um desafio insano E acho que eu já posso revelar, rapaziada, isso mesmo, o desafio Lanshow está no ar, mano A Fanta, a Player One, trouxeram pra gente o Clash Royale no desafio Lanshow E tá premiando a galera de uma forma insana, manos Isso mesmo, hein, ó, fica ligado porque é o seguinte Durante todo o mês de novembro, na Player One, participe dos torneios de Clash Royale Pra somar os seus pontos no ranking, ganhar Gift Cards e ainda pode ter sua partida narrada por mim e pelo Deco Incrível, né, rapaziada? Só com a parceria da Fanta com a Player One Trazendo o Clash Royale pra gente pra poder acontecer isso, né, rapaziada? E, ó, são quatro semanas de desafio Lanshow e cada semana tem um desafio novo Isso mesmo, hein? Acertou o deck, meteu o torre no chão, conseguiu aí levar três coroas É Lanshow, Lanshow, meus amigos E seguinte, ó, já prepara aquele lanchinho, aquela Fanta geladinha Porque este mês tem, rapaziada Não esquece, ó, não para por aí, manos O melhor do mês vai participar do Clash Royale All Star Brasil Isso mesmo, Lanshow, manos E, ó, quer dar uma olhada como faz pra poder se inscrever? Dá uma olhada agora aqui, ó, eu trouxe pra vocês as informações O link, como eu disse, tá aqui embaixo na descrição E você pode vir pra cá pra se inscrever Tem todas as informações aqui pra você participar Todos os detalhes também da ladder, dos torneios E, claro, a classificação Onde você vai acompanhar o seu resultado, rapaziada Então não vacila, né, mano? Já vai aí na descrição, já clica aí, mano E já se inscreve Porque eu começou o desafio Lanshow, manos E, galera, se liga na dica da missão da semana, rapaziada Isso mesmo, ó A dica da missão da semana é muito fácil É muito tranquilo E pra isso você vai ficar ligado agora, rapaziada Monte o seu deck com uma das cartas de cura Pode ser o Espírito Curador Ou também a Curadora Guerreira E aí você vai botar também a carta referente A sua semana A semana que tá rolando A primeira semana é a Arqueira Então mantenha no deck aí a sua Arqueira E o Espírito Curador ou a Curadora Guerreira Faz um combo aí e vai pra cima Joga muito nos torneios e também na ladder Que você pode acumular mais pontos, manos Então é simples Essa é a missão da semana No desafio Lanshow da Player One, rapaziada Participe, ó Quantas partidas você quiser Quantos torneios você quiser Vai aí de segunda a sábado Tranquilão pra você pontuar no seu ranking E quem sabe Lanshow, manos Isso mesmo, hein Incrível E aí, o que eu falei, né O melhor da semana ainda ganha gift cards E o melhor do mês ainda participa Do Clash Royale Brasil All Stars, mano Incrível Então, bora lá, né, rapaziada Acessa agora, como eu disse O link do site aí Da descrição, que tá aparecendo aqui na tela também Ou clica aí no link, como eu disse E claro, bora pra Player One, mano Nos vemos no desafio Lanshow Apresentado por Fanta